E aí galera, beleza aí ó, vamos fazer um passeio de barco, navio, vamos sair daqui, navio tá ali ó, vamos dar uma, fazer um pequeno cruzeiro aí, olha que bonito aqui ó, as florzinhas, acabou de chegar agora, já tinha agendado, sai às 14 horas de volta, se eu não me engano acho que é aquele que tá, tá encostado ali ó, alemã, estamos aqui em Lausanne, na Suíça, Lac Le Mans, olha que água limpinha, e vamos fazer um tour aí, fazer um cruzeiro aí por dentro do lago aí, vamos até lá no outro lado da França, vamos dar uma geral, olha que parque hoje tá bonito hein, muito calor, uns 30 e poucos graus, E ali ó, tá o horário, o horário que vai sair o barco, show de bola hein, parque aí tá lotado hoje, muito calor, estamos na primavera já quase entrando no verão hein, só sai tudo, passear, ver os lugares, muito bacana, Santo Tuísta, olha um lavrador aí, vamos lá né, vamos embarcar aí no navio, e fazer um tour, depois eu continuo filmando aí.